O Mural de Jacobina Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosar Não dei louca, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia sim 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 Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosar Não dei louca, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia sim 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 Chão Ô parceiro meu que dá os meus musicais Tamo junto meu irmão Eu tenho estrenado e dando a cara do gato O outro Parceiro do Paredão Chão Lançou o Paredão de Aguari Bara Barreta do Podinho Chão 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 Eu sou uma raqueira Alô meu Padinha Alô meu amigo Oscar Tianto CD Curso Moral de Jacobina Começo raquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa, fui parar segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha, aprendo comigo Raqueira é curto Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita rapejada Emendei na segunda e só cheguei na terça Vou pro casar de rapariga, vou fazer essa doceira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Oi, volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada Oi, volta, meu amor Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Oi, volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada Eita, gordinho diferente Vamos, parceiro Franklin, tamo junto Homem é diferente dos iguais Em nome do parque, doutor Geraldo Estrela e minha tetralina Olha, comecei seu raqueirado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem racha prêmio comigo, raqueira é coco Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita raqueirada Emendei na segunda Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Oi, volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Oi, volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de raqueirada Oi, volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em casa Oi, volta, meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raqueirada Eita, minha raqueirada Em nome da página, dizendo, vaqueira e cê tá cinto da padeon Diferente dos iguais Vai lá, cê da Chinecê que nós tá pronto, viu? Alô, esquerda na foto Chama Vou Eu passei o Vitor Aragão A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Vai, 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 vai Coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Foi, volta, meu coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O amor de uma paixão Vai, vai, vai Coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Júlio Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo, louco todo Tamo junto meu irmão Faz o Gordinho pra tocar Ele é o meu grupo Pimentel Tamo junto Amo parceiro do Itaéu Amo parceiro do Itaéu Foi três dias Foi três dias virado sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Gói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Perdoe ele chorando meu sobrinho Como é sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida O seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida Olha que três dias virado sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Gói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Perdoe ele chorando meu sobrinho Não quer sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida O seu beijo Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo Perdi a mulher da minha vida Não, não Já não vejo outra saída E aí a minha raqueira é uma balança E deixa eu descer que eu vou lhe dar pronto, viu? Na pegada do CD O moral de Jacobina O meu esporte é raquejado Não vou correr atrás de minha casa em cima da cela Só tem uma coisa na vida que eu fico desconcentrado É o sorriso da Morena Bela E ela balança o seu cabelo em minha frente E os meus batimentos eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu O meu esporte é raquejado Não vou correr atrás de minha casa em cima da cela Só tem uma coisa na vida que eu fico desconcentrado É o sorriso da Morena Bela E ela balançou o seu cabelo na minha frente E os meus batimentos deu um pico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E a mofada pra chamar o seu O coração do vaqueiro E o coração do vaqueiro E a mofada pra chamar o seu Alô da Tapa Joys Alô do Tapa Joys Alô do Tapa Joys Alô do Tapa Joys Céu o piseiro do vaqueiro Foi na pegada do vaqueiro Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um anarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Eu sou do interior, muita fé em Deus Eu tenho, eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus Eu tenho, eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu vou Foi muita fé em Deus Eu tenho, eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Lá de Campo Sato, meu Ceará, sei algo de diferente Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um amarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde eu venho Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Eu sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Sou do interior, muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei de onde venho Humildade, gratidão e fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem, minha raquera Certa cita, cordeão Renata, pegada do copinho de flare de doze Alô, patoinho do Piauí, tamo junto, meu irmão Em nome de Aline Mils, que estude o sucesso Tenta sucesso pra tocar no coração Esse é mais um do gordinho, viu? Vamos, parceiro Vitor Fernandes Vamos junto, meu amigo, meu irmão Chão! Guian Cedeja, o mural de Jacobina Na parte que o meio seca A mente age por impulso O sentimento fica cego O corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outra cama Mas transar sem sentir é só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Tu vira o litro Mas não vira o olho Olha que desesperada Vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outra cama Mas transar sem sentir é só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Tu vira o litro Mas não vira o olho Na pegada do vaqueiro Ficar com alguém só por corpo Preparado e querendo, viu? Em nome da minha topa é Vestos Em nome do Aracss S.R.A.S.S. Sai, tu, ei O teu sorriso me fascina E faz meu mundo parar Vejo tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Sai, faz tudo para me eternizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz Mas o teu sorriso me fascina Faz meu mundo parar Vejo tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos Entre meus sonhos Sai, faz tudo para me eternizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Amar demais Nessa vida pede a paz Quem sempre diz E o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Que eu quero ser feliz Que eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz É, tá, sim, tô acordando Tocando porra pra minha grama Alô, amigo Edson, alô, Galvani Meu parceiro, gera guerra Palácio, deixa de ser Ué, alô, Verde Silva, meu Raquel É, tá, sim, tô acordando E aí, tá, sim, tô acordando Tchau, tchau. 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 Música